O nosso Balanço Geral Criciúma, chega comigo Magdiel Carlos, entrando no nosso estúdio do IBGE, você é sempre o nosso convidado. Agora o assunto é empreendedorismo. Foi lançada ontem, Criciúma, uma máquina que faz drinks diversos, tudo isso de maneira rápida e com uma forma digitalizada. A ideia é pioneira na região e reuniu dezenas de pessoas na sede do Centro de Inovação da Unesc. Uma ideia que começou na pandemia e que deu muito certo, uma máquina que faz drinks personalizados, tudo controlado por uma tela, que faz a bebida em menos de 15 segundos. O lançamento da nova máquina da Bravura Drop aconteceu na noite dessa terça-feira em Criciúma. A gente, apesar de há dois anos já ter criado a primeira bar machine do mundo, a gente tinha uma máquina que servia todos os drinks 100% líquidos. Hoje, com a nova máquina, a gente adicionou uma capacidade de drinks um pouco mais espessos, então ela passa um pouquinho mais de fruta para dentro do drink, então fica um drink um pouco mais gostoso. Com isso a gente consegue unir não só drinks, mas tônicas, refrigerantes, energéticos e até chope numa mesma máquina. A startup é um exemplo clássico de empreendedorismo que surgiu após a identificação de uma necessidade. Nesse caso, a de ter mais opções de bebidas e de maneira rápida. Sempre pedia o drink, só que eu tava no bar e aí levava tipo assim, 20 minutos, 30 minutos, tinha uma telinha que eu tinha que ficar olhando para ver se a senha chamava, e a senha eu nunca chamava. Enquanto os meus amigos que tomam cerveja já estavam no segundo ou terceiro copo de chope, sabe? E aí eu fiquei tipo, cara, por que que tem que ser assim para todo mundo, sabe? Por que que não pode, para quem é drink também, ter uma coisa rápida que eu vou lá e pego o tiro? A primeira máquina foi feita em casa com uma impressora digital e aos poucos as peças foram sendo aprimoradas, sempre controladas por meio de um aplicativo no celular. A primeira máquina a gente fez em casa com MDF, com impressora 3D e peças que a gente comprou na internet. A segunda a gente tentou dar uma melhorada, pegando uns elementos mais interessantes, porque ainda era muito protótipo. Mas para a máquina nova a gente decidiu explorar realmente um nível profissional. Então a gente pesquisou todo um tipo de material mais ali de inox, material que já é utilizado em chopeiras, por exemplo, que são aprovados pela Anvisa, que seguem todas as normas sanitárias. É um processo de descoberta, né? A ideia é consolidar cada vez mais a marca no ramo de festas e gastronomia. O contratante consegue controlar a quantidade de ingredientes e ter as informações de gestão por meio de um aplicativo. O proprietário do estabelecimento consegue instalar no celular dele um aplicativo onde ele vai conseguir configurar quais drinks ele quer servir. E além disso, ele consegue, nesse aplicativo, ter acesso a todo um sistema de gestão, para ele ver quantos drinks saíram, quantos foram vendidos. Estatísticas, avaliações de usuário, que a gente também coleta. O lançamento aconteceu na sede do CRIU, Centro de Inovação Criciúma, local onde a startup também é uma das incubadas pela Unesc. Então a gente está bem contente com esse lançamento. A gente aprendeu muito nos nossos protótipos, protótipos operacionais, que já estavam em operação por um tempo. E aí a gente pegou tudo que poderia dar um problema, ou coisas que precisavam ser otimizadas, e compilou para lançar a máquina nova. E não basta ser gostosa, tem que ser bonita também. O nosso maior alcance nas redes sociais hoje são em festas, quando a gente faz, o pessoal vem, tira uma foto e acaba compartilhando. Isso dá muito mais resultado para nós do que a gente mesmo produzir um conteúdo. Então a gente trabalha muito nisso também. A empresa, que foi criada em Araranguá em 2022 e é uma das incubadas pela Unesc, hoje é uma das contempladas do projeto Inova Criciúma de 2024. E se depender deles, ainda vai alçar voos ainda maiores. O nosso objetivo é ser tão popular quanto uma chopeira é, sabe? Da mesma forma, como uma pessoa chega e pega um chope em segundos, também pode ser assim para drinks. A gente tem a tecnologia que avançou hoje, está no nível absurdo, e a gente está vendo o que dá para fazer. E a gente está, felizmente, sendo o pioneiro nisso. Deu para ver pela fila que o pessoal gostou da novidade.